Legal, é o projeto Palhota Violeira mais uma vez com vocês aqui no nosso clube cultural Palhota Violeira. E a partir deste instante começamos a fazer uma gravação que colocaremos sempre, toda segunda-feira, à tarde, na internet. Você em casa, você que está aqui com a gente agora, vai lá no YouTube, digita Palhota Violeira, vai aparecer diversos vídeos do Palhota Violeira, mas vai aparecer também uma fotozinha do J. Miller. Clica em cima da foto e todo domingo as outras gravações que nós fizemos e as que nós estamos fazendo hoje também estarão lá para você assistir. A partir deste momento então, com o projeto Palhota Violeira mais uma vez, nossos grandes parceiros, é meu amigo Daniel e meu amigo Niltinho. Então, a partir deste momento, para a alegria de vocês e para o aplauso de vocês, Daniel Niltinho, é com vocês. Vamos lá. O que é feito daqueles peixos que eu te vejo? Daqueles peixos que eu te vejo? Vamos embora, Deus nas promessas que Ele me apresce. Não se importar sobre o nosso amor e essa cobrir. Não vejo um homem que seja vivendo, sem mais feliz. Dizem sua índia que nunca ouve amor em nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor Vai com Deus Seja feliz com o teu amado Desde aqui o peito magoado De muito sorte vou te amar Eu só desejo a boa sorte e siga seus passos Mas se tiveres algo pra cá Deia cair e volto pra jogar Vai com Deus E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor Seu amado Dizem sua índia que viva, Senhor E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor O meu desejo é que viva, Senhor E se a meu lado o dia sofreste O meu desejo é que viva, Senhor A meu desejo é que viva, Senhor E se a meu lado o dia sofreste O que é o Senhor? E agora que eu não sei nada, só recebo a dor que me fez dor O teu peito verá um mal se passe, como agora eu confiei Você foi o céu e o meu pé, mas eu nunca tinha esquecido Meus amigos das vezes me xingam, por amar alguém que fez gratidão Mas podem ser que eles disseram quem, é que é triste e não falta do coração O teu peito verá um mal se passe, como agora eu confiei Você foi o céu e o meu pé, mas eu nunca tinha esquecido Meus amigos das vezes me xingam, por amar alguém que fez gratidão Mas o jeito que eles disseram quem, é que a gente não falta do coração O teu peito verá um mal se passe, como agora eu confiei O teu peito verá um mal se passe, como agora eu confiei Você foi o céu e o meu pé, mas eu nunca tinha esquecido Meus amigos das vezes me xingam, por amar alguém que fez gratidão Mas o jeito que eles disseram quem, é que a gente não falta do coração O teu peito verá um mal se passe, como agora eu confiei Amém 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 Amém